Aqui uma dica para você, que não tem ralo em cima da laje, é que a gente está usando um sistema de ralo baixo, esse modelo aqui. Um T, uma redução para 40, o cano de 40 e aqui o ralo baixo de 5 cm de altura. Para você não precisar ficar enchendo o piso de entulho, fazer só a massa de contrapiso normal. Ali foi furada a laje. Foi feito esse rebaixo de 1 cm no concreto, para você ganhar aqui na altura do contrapiso. Foi feito aqui uma meia cana para encaixar o ralo ali no tubo de 3 polegadas. O ralo vai encaixando ali. Aqui vai o acabamento. A gente coloca essa madeira e enche com a massa de 3 por 1, uma parte de semento e 3 de areia. E o cano fica embutido aqui no canto da parede. E você faz o contrapiso normal, que você ganha a altura aqui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.